Jesus de Nazarada Descansa nele que ele nunca chegou tarde Anda na brecha, assuma a posição Jesus tá te guiando no meio da multidão Use a sua fé, faça a sua parte Descansa nele que ele nunca chegou tarde Anda na brecha, assuma a posição Jesus tá te guiando no meio da multidão Não deixe o inimigo te enganar Não enfureça o seu coração Confie nele e adora o Senhor Só ele é a saída na hora da precisão Não pare de adorar, confie em Deus Confie nele, porque ele é poderoso, ele é fiel Ele está guerreando com você Tá te preparando pra te levar pro céu Anda sobre o ar, precisa dele crer Jesus é a saída desse nome a poder O que era complicado, Jesus já descomplicou Comece a adorar porque ele é o Senhor São poder abençoado Quem crê que Jesus Cristo é a solução Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem quer milagre, canta louvor em alta voz Todo poderoso está no meio de nós Quem crê que Jesus Cristo é a solução Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem quer milagre, canta louvor em alta voz Todo poderoso está no meio de nós Usa sua fé, faça a sua parte Descansa nele que ele nunca chega tarde Anda na brecha, assuma a posição Jesus tá te guiando no meio da multidão Usa sua fé, faça a sua parte Descansa nele que ele nunca chega tarde Anda na brecha, assuma a posição Jesus tá te guiando no meio da multidão Não deixe o inimigo te enganar Não, não infureça o seu coração Confie nele e adora o Senhor Só ele é a saída na hora da precisão Não pare e te adora, confie em Deus Porque ele é poderoso, ele é fiel Ele está guerreando com você Tá te preparando pra te levar pro céu Anda sobre o mar, precisa nele crer Jesus é a saída e deixe o nome a poder O que era complicado, Jesus já descomplicou Comece a adorar porque ele é o Senhor Se for ver, se for ver Quem tem que Jesus Cristo é a solução Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem quer milagre, canta louvor em alta voz Todo poderoso está no meio de nós Quem tem que Jesus Cristo é a solução Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem quer milagre, canta louvor em alta voz Todo poderoso está no meio de nós Quem tem que Jesus Cristo é a solução Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem quer milagre, canta louvor em alta voz Todo poderoso está no meio de nós Cada poderoso está no meio de uma palma da mão Ei, meu irmão, bota essa tristeza de um lado Confia em Deus que o mais é que morar Acabou já? Sua história eu mesmo escrevi Filho meu, eu posso até garantir Que o dia da tua vitória chegou Pode ter certeza, meu irmão A glória já chegou Outra coisa boa, Jesus Escute aí, ó Não dá mais Vivendo numa vida destruída Eu não sou capaz Capaz de mudar minha história O meu sorriso eu já não tenho mais Eu não consigo tirar essa angústia do meu coração Eu sei que não Acabou Sozinho no meu quarto Eu estou desesperado Sem saber pra onde ir Amigos me deixaram Eu não sei mais o que eu faço Mas eu vou conseguir Escute esta oração Que eu tenho a fazer Vem me socorrer Senhor Me ajuda nessa hora Vem me socorrer Preciso tanto de um momento Só eu e você Tenho tanta coisa pra te falar Escute a palavra Escute a palavra que sai deste Filho teu Quero morrer pra este mundo E viver pra ti Me dá mais uma chance Meu senhor Acabou o seu amor Eu ouvi Como um incenso suave eu recebi Filho meu Teu socorro chegou Filho meu teu socorro chegou Sua história eu mesmo escrevi Filho meu eu posso até te garantir Que o dia da tua vitória chegou Quero chamar pra cantar comigo Senhor, me ajude nessa hora, vem me socorrer Preciso tanto de um momento, só eu e você Tenho tanta coisa pra te falar Escute a palavra que sai desse fim é teu Quero morrer pra este mundo e viver pra ti Me dá mais uma chance, meu senhor Acabou o seu clamor, eu ouvi Como um incenso suave eu recebi Filho meu, teu socorro chegou Sua história eu mesmo escrevi Filho meu, eu posso até te garantir Que o dia da tua vitória chegou Acabou o seu clamor, eu ouvi Como um incenso suave eu recebi Filho meu, teu socorro chegou Sua história eu mesmo escrevi Filho meu, eu posso até te garantir Que o dia da tua vitória chegou Filho meu, eu posso até te garantir Filho meu, eu posso até te garantir Enquanto ainda há tempo, meu irmão, ele é a solução, ele é a vida. Quem vai ao paz se não for por ele? Bom demais te servir, Jesus. Chora, sanfoninha! Tota pro Senhor Jesus! Aceite a Jesus Cristo que ele quer te dar, te dar vestes novas e te restaurar. Restaura a tua casa, a tua vida, irmão, ele é a salvação. Desculpa, meu irmão, mas tenho o que dizer, sai logo desta vida, pare de sofrer. Existe um alguém que quer te dar a mão, sem ele não dá não, irmão. Jesus quer mudar a tua vida, ele te chama e te diz, chegou a tua hora. Vai quebrar a cara e sudar em nada, insistindo numa vida de ilusão, abre a porta do seu coração. Vai quebrar a cara e sudar em nada, insistindo numa vida de ilusão, abre a porta do seu coração. Ele quer entrar Abra a porta do seu coração, ele quer entrar Abra a porta do seu coração, ele quer entrar Abra a porta do seu coração, ele quer entrar Então deixa ele entrar na tua vida, ele vai fazer mudança do teu lado, irmão. Assente a Jesus Cristo que Ele quer te dar Te dá vestes novas e te restaurar Restaura a tua casa, a tua vida, irmão Ele assalva assim Desculpa meu irmão, mas tenho o que dizer Sai logo desta vida, pare de sofrer Existe um alguém que quer te dar a mão Sem ele não dá não, irmão Jesus quer mudar a tua vida Ele te chama e te diz, chegou a tua hora Vai te dar a cara, isso dá em nada Insistindo numa vida de ilusão Abra a porta do seu coração Vai quebrar a cara, isso dá em nada Insistindo numa vida de ilusão Abra a porta do seu coração Ele quer te dar Abra a porta do seu coração Ele quer te dar Então deixa ele entrar, meu irmão Abra a porta do seu coração Ele quer te dar Escute aí, meu irmão A volta do Cordeiro tá por vir, viu Preste atenção pra não ficar Se santifica que ele vai te levar, meu irmão Aqui é São Cordeiro abençoado, meu querido Jesus está voltando Em breve vem aí Já vá se preparando Fique ligado para com ele subir Na volta do Cordeiro Não quero ficar Já estou anunciando Que com meu noivo eu irei festejar Estreito é um caminho Aperta a tua porta Se liga, meu irmão Não tem dia e não tem hora O Todo-Poderoso já mandou anunciar Hoje tem salvação E lá do céu eu vou morar No mundo eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão do céu E comece a declarar Sou filho de Jeová Quando eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão do céu E comece a declarar Sou filho de Jeová É estreito, mas vai dar certo Tudo bem, irmão Aqui é São Cordeiro abençoado, meu irmão Jesus está voltando Em breve vem aí Já vá se preparando Fique ligado para com ele subir Na volta do Cordeiro Não quero brincar Já estou anunciando Que com meu noivo eu irei festejar Estreito é um caminho Aperta a tua porta Se liga, meu irmão E não tem dia e não tem hora O Todo-Poderoso já mandou anunciar Hoje em salvação E lá no céu eu vou morar No mundo eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão pro céu E comece a declarar Sou filho de Jeová No mundo eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão pro céu E comece a declarar Sou filho de Jeová No mundo eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão pro céu E comece a declarar Sou filho de Jeová No mundo eu era nada E hoje eu tenho a salvação Jesus é a solução Levante a mão pro céu Levante a mão pro céu Pra declarar o nome do rei Jesus Pode ter certeza Vai ser salvo Você é a sua casa Entrega os teus Temer ao Senhor E o mais ele fará Meu irmão Por fim do Senhor Porque ele vai fazer Esperar em Deus É ser inteligente Sabendo que o futuro A ele só pertence Confie na palavra Que o Senhor já liberou O fim de tudo É melhor confie no Senhor Sua palavra é infalível E inerrante Não falha Não erra Prossiga Avança Você foi chamado Pra ficar aos pés A cruz Voltando e adorando Olhando pra Jesus Tem que esperar Tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar Tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar Tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar Tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Esperar no Senhor Esperar no Senhor Vem pra cá minha irmã, Isabel Coveia Tô chegando, dei sua ferrinha Seu foneiro abençoado Esperar em Deus, essa é inteligente Sabendo que o futuro a ele só pertence Confia na palavra que o Senhor já liberou No fim de tudo é melhor confiar no Senhor Se uma palavra é infalível e merrante Não falha, não erra, prossiga, avance Você foi chamado pra brincar os pés da cruz Rodando e adorando, olhando pra Jesus Tem que esperar, tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar, tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar, tem, tem Tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Tem que esperar, tem que esperar Confia nele que o mais ele fará Oh, 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 oh Muito obrigada também, seu poder abençoado Tem que ir esperando o Senhor Se você quer saber se eu gosto de Jesus, eu gosto Se eu posso ficar um dia sem Jesus, eu não posso Porque ele é o dono do meu coração É a minha vida, é a minha paixão Meu salvador, é o leão, é o cordeiro Se alguém me perguntar o que eu sinto com Jesus, eu amo Quando ouço a sua voz falando comigo, eu choro A vida sem o Rei Jesus não dá pra imaginar É como um verão sem sol pra esquentar É noite sem estrela e luz do ar Ele morreu por mim, pagou o meu lugar O preço que eu jamais vou poder pagar E fez uma nova criatura, ele está comigo Eu posso perguntar, ao mundo anunciar Sobre esse grande amor, amor de Jeová Sacrificou seu próprio filho pela minha vida Ele morreu por mim, pagou o meu lugar Um preço que eu jamais vou poder pagar E fez uma nova criatura, ele está comigo Eu posso perguntar, ao mundo anunciar Sobre esse grande amor, amor de Jeová Sacrificou seu próprio filho pela minha vida Ele morreu por mim, pagou o meu lugar Um preço que eu jamais vou poder pagar E fez uma nova criatura, ele está comigo Eu posso perguntar, ao mundo anunciar Sobre esse grande amor, amor de Jeová Sacrificou seu próprio filho pela minha vida Ele morreu por mim, pagou o meu lugar Um preço que eu jamais vou poder pagar E fez uma nova criatura, ele está comigo Eu posso perguntar, ao mundo anunciar Sobre esse grande amor, amor de Jeová Sacrificou seu próprio filho pela minha vida Se você quer saber, se eu gosto de Jesus Eu amo, amo demais Os olhos do Senhor estão barrendo a terra Agora procurando, te procurando O crente que é fiel, que quiser morar no céu Vai adorando, glorificando Os olhos do Senhor estão barrendo a terra Agora procurando, te procurando O crente que é fiel, que quiser morar no céu Vai adorando, glorificando Coração quebrantado Coração quebrantado, que ame ao Senhor Que leve o evangelho ao povo com amor Se esse é você, comece a declarar Vou ser arrebatado e com Jesus eu vou morar Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Os olhos do Senhor estão varrendo a terra agora Procurando, te procurando O crente que é fiel, que quiser morar no céu Vai adorando, glorificando Os olhos do Senhor estão varrendo a terra agora Procurando, te procurando O crente que é fiel, que quiser morar no céu Vai adorando, glorificando Escute Coração quebrantado, que ame ao Senhor Que leve o evangelho ao povo com amor Se esse é você, comece a declarar Vou ser arrebatado e com Jesus eu vou morar Coração quebrantado, que ame ao Senhor Que leve o evangelho ao povo com amor Se esse é você, comece a declarar Vou ser arrebatado e com Jesus eu vou morar Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para a borda do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Vou para as bordas do cordeiro Vai ter festa A carruagem está descendo e não se apressa Meu irmão te apressa Que Jesus já tá voltando Bate uma saudade Quando eu tenho que ir embora Mas falo pros amigos Que esse amor louco que agora Nos olhos de Jesus Cristo encontrei Tão sem medida Foi um vai e volta Até que chegou o dia Que eu usei a minha fé E me entreguei ao Pai Ele agora é o dono da minha vida Por isso estou em paz Me surpreende a todo momento Mudou meu coração Mora aqui dentro Se eu tento me afastar Ele me envolve E me incendeia Ele é meu vício E eu não tento resistir E me prego a Jesus Para sentir Seu Espírito Sua presença Sua glória Sobrenatural Eu gosto Do jeito que me ama E não me deixa Nem por um segundo Sem Tua presença Tu sabes Pai Que não vou resistir Não resistirei Te adora É tudo que me ama Mas deseja Por isso Pai Eu te peço Receba Com um cheiro Com um cheiro suave O meu louvor Meu louvor Eu gosto Do jeito que me ama E não me deixa Nem por um segundo Sem Tua presença Tu sabes Tu sabes Pai Tu sabes Pai Que não vou resistir Não resistirei Te adora É tudo que me ama Mas deseja Por isso Pai Eu te peço Receba Com um cheiro suave Com um cheiro suave O meu louvor Me surpreende a todo momento Mudou meu coração Não mora aqui dentro Se eu tento me afastar Ele me envolve E me incendeia Ele é meu vício E eu nem tento resistir E me entrego a Jesus Para sentir Seu Espírito Sua presença Sua glória Sobrenatural Eu gosto Do jeito que me ama E não me deixa Nem por um segundo Sem Tua presença Tu sabes Pai Que não vou resistir Não resistirei Te adora É tudo que me ama Mas deseja Por isso Pai Eu te peço Receba Com um cheiro suave Meu louvor Meu louvor Eu gosto Do jeito que me ama Mas não me deixa Nem por um segundo Sem Tua presença Tu sabes Pai Que não vou resistir Não resistirei Não resistirei Te adora É tudo que me ama Mas deseja Por isso Pai Eu te peço Receba Com um cheiro suave Meu louvor Meu louvor Meu louvor Não importa as dificuldades Não importa a luta Deus Ele é maior E Ele é contigo Meu louvor Escute essa canção Entre tantas palavras Que nas escrituras Que nas escrituras eu vi Uma chama atenção Quando o Espírito Fala pra mim Entre tantos a usam Pros seus interesses ganhar Não levam salvação Nem que Jesus está pra voltar Mas comigo o Espírito Santo Fala diferente Me revela o oculto profundo Manifesta em mim Quando falam que eu comerei O melhor dessa terra Que mata a fome e a sede Nesta vida E na vida eterna Sabe quem é, meu irmão? É Jesus É Jesus Escute E quem já provou O melhor dessa terra Não troca por nada Tem nele um companheiro Em toda caminhada Que pode ser demais Conta a vida O sangue de Jesus Ele é o caminho A porta apertada Que me leva ao pai O amor da minha vida O príncipe da paz A rosa de sarom Maravilhoso Com o banheiro Ele é tudo que eu precisava Eu sou teu E eu sou tua casa Ele é meu amado É meu amigo É Jesus Ele é o nosso amigo Meu irmão Nosso refúgio Nosso salvador Jesus São fome É o abençoado Entre tantas palavras Que nas escrituras eu vi Uma chama atenção Quando o Espírito fala pra mim Entre tantos aus São pros seus interesses ganhar Não pregam salvação Nem que Jesus está pra voltar Mas comigo o Espírito Santo Fala diferente Me revela o oculto Profundo Manifesta em mim Quando falam que eu Comerei o melhor Dessa terra Que mata a fome E a sede Nesta vida E na vida eterna É Jesus É Jesus É Jesus Veja por O melhor Dessa terra Não troca a portada Vem nele Com o banheiro Toda caminhada E pode ser bem mais Que o pão da vida O sangue de Jesus Ele é o caminho A porta apertada Que me leva ao mar O amor da minha filha O Cristo me dá paz A rosa de Saron O maravilhoso Conselheiro Ele é tudo o que eu precisava Eu sou teu e eu sou tua casa Ele é meu amado É meu amigo É Jesus Ele é tudo o que eu precisava Ele é tudo o que eu precisava Ele sou teu e eu sou tua casa Ele é meu amado É meu amigo É Jesus Ele é o nosso salvador Nosso amigo Jesus Cristo de Nazaré Ô glória a Jesus Sou forte do ilusão Foi o que acabou Tirou a minha paz, me sufocou Fazendo a minha vida desmoronar Não sei mais o que eu faço pra isso acabar Mas um dia eu ouvi a voz do coração Dizendo que pra mim nada se acabou Como é que eu posso nisso acreditar? Se nada que eu faço, nada pode me alegrar Mas quando aceitei a Cristo, minha vida mudou Mudou Não tem como disfarçar que o grande amor da minha vida é você E por mais que o mundo tente me tragar Para longe dos caminhos do Senhor Teu amor me alcançou, meu Salvador Teu amor me alcançou, meu Salvador Sofrimento e ilusão foi o que acabou Tirou a minha paz, me sufocou Fazendo a minha vida desmoronar Não sei mais o que eu faço pra isso acabar Mas um dia eu ouvi a voz do coração Dizendo que pra mim nem tudo acabou Mas como é que eu posso nisso acreditar? Se nada que eu faço, nada pode me alegrar Mas quando aceitei a Cristo, minha vida mudou Mudou Não tem como disfarçar que o grande amor da minha vida é você E por mais que o mundo tente me tragar Para longe dos caminhos do Senhor Teu amor me alcançou, meu Salvador Teu amor me alcançou, meu Salvador Mas quando aceitei a Cristo, minha vida mudou Mudou Não tem como disfarçar que o grande amor da minha vida é você E por mais que o mundo tente me tragar Para longe dos caminhos do Senhor Teu amor me alcançou, meu Salvador Teu amor me alcançou, meu Salvador Teu amor me alcançou, meu Salvador Muito obrigado, Jesus Outra hora eu estava perdido Mas o teu amor me alcançou, meu Pai Aqui é seu poder abençoado, meu irmão